O que é o que eu vou começar aqui a falar, beleza? A formulação dos postulados da mecânica quântica, mas agora já... Bom, com as ferramentas, com grande parte das ferramentas que são usadas de forma padrão na comunidade científica, né? Então, vamos falar sobre isso. Formulação dos postulados da mecânica quântica, né? Então, vamos lembrar que existem várias questões fundamentais, né? Uma delas é como descrever matematicamente o estado de um sistema em cada instante de tempo, beleza? Bom, obviamente, uma questão em toda teoria física é essa, né? Obviamente, na mecânica quântica também temos essa questão fundamental. Outra questão fundamental é, tendo definido o estado, beleza? Como predecir os resultados das medições de cada grandeza física, beleza? Vamos ver, outra questão importante que faz parte também de cada teoria física, que obviamente aqui no contexto da mecânica quântica estamos lembrando essas questões fundamentais. E outra terceira é, de que forma o estado do sistema no instante T, tá bom? É determinado a partir de um estado inicial dado no instante T0, tá bom? Então, tendo em conta essas três questões fundamentais, então, atendendo a essas questões fundamentais, então, é que é feita esta formulação dos postulados da mecânica quântica, e vamos falar sobre os primeiros três. Então, os primeiros três postulados falam o seguinte. Primeiro, que é o postulado que fala sobre a descrição do estado quântico, tá bom? Então, num instante de tempo T, o estado do sistema é representado por um queche, beleza? Que pertence ao espaço de estados, bom, que estamos chamando de E, ao espaço dos queches, beleza? O estado quântico irá estar representado por um queche, por um vetor coluna, para cada instante de tempo, né? Que vai estar definido em cada instante de tempo. Bom, segundo postulado. Cada grandeza física mensurável, ou seja, que pode ser medida, é representada por um operador ermitiano que atua no espaço dos queches, beleza? Um operador ermitiano, o que falamos faz alguns minutos. Esse operador é um observável, tudo bom? Esse é o segundo postulado. Bom, a mecânica quântica. O terceiro postulado, então, fala sobre o seguinte, ou seja, sobre as medições, né? O único resultado possível na medição de uma grandeza física é um dos autovalores do correspondente operador observável. Beleza? Então, a gente, na teoria da mecânica quântica, por uma parte, tem estes queches, que irão representar os estados quânticos, e por outra parte, tem os operadores ermitianos, né? Que irão representar os observáveis. Os resultados das medições são, simplesmente, os autovalores desses observáveis, desses operadores ermitianos, né? É simplesmente isso. São as bases da... Bom, são as bases da teoria quântica, né? Os três primeiros postulados. Bom, e vamos falar sobre os outros postulados, e para isso, queremos que considerar vários casos em cada postulado, né? Vamos ter... Bom, vamos ter situações onde, por exemplo, o espectro do observável, que a gente esteja considerando, seja degenerado, ou, existirão casos onde não seja degenerado, beleza? Então, esses são os tipos de casos que a gente tem que considerar. Então, o quarto postulado, no caso de um observável que tenha espectro discreto não degenerado, que é o caso mais simples, né? Então, quando uma grandeza física vai ser medida num sistema que está no estado normalizado, se, beleza, a probabilidade de obter o autovalor... Lembrem que este cara está normalizado, né? Então, a probabilidade de obter o autovalor não degenerado, a emi, certo? Do correspondente observável, né? É dada por esta equação. Beleza? Então, esta é a probabilidade de obter o autovalor a emi. O enésimo autovalor de um determinado observável. Está uma probabilidade, é? Simplesmente, olha, o módulo ao quadrado da componente... Olha, este negócio que está aqui, lembremos que é a componente enésima. Do que? Certo? Esta coisa que está aqui dentro. E aqui estamos pegando o módulo ao quadrado. Então, aqui, o m é um autovetor normalizado associado com o autovalor a emi. Tudo bom? Então, assim é como a gente fala sobre a probabilidade de obter esses valores, né? Então, esse quarto postulado tem a ver, sobretudo, com esses problemas aqui, né? Especificamente, isto aqui. Tendo definido o estado como predecir os resultados das medições de cada grandeza física, né? O quarto postulado está intimamente relacionado com esta questão fundamental. E os três postulados anteriores estão relacionados com esta primeira que está um fundamental, beleza? Então, é isso. Quarto postulado no caso dois. Ou seja, no caso do espectro discreto degenerado. Então, quando uma grandeza física vai ser medida no sistema que está no estado normalizado psi, a probabilidade de obter o autovalor a emi degenerado do correspondente observável é dada por... Então, aí, nesse caso, temos uma soma, né? Uma soma. Então, a probabilidade vai ser uma soma. Olha. A probabilidade de obter, então, vai ser a soma destas... Dos módulos das componentes do KETI, bom, associadas com cada um desses autovalores, né? Ou seja, onde YN, olha, YN aqui é o grau de degeneracência, YAN. Tudo bom? Então, por exemplo, neste caso, por exemplo... Só para colocar o... Para continuar como exemplo que estávamos aqui... Do qual estávamos falando aqui anteriormente. Vamos supor esta situação aqui, olha. Aqui temos este estado quântico, este estado quântico aqui. Tudo bom? Temos este negócio aqui. Beleza. Então, vou escrever... Vou ter em conta esta fórmula aqui, onde está a fórmula... Esta fórmula... Esta fórmula que está aqui. PAN, a probabilidade... A probabilidade de obter o autovalor AM é igual a soma... Desde M igual a 1 até YN. Então, aqui teríamos o... MI... Si... Ao quadrado. Só deixe-me ver se a notação ficou igualzinha. MI si quadrado, sim. Beleza. Então... Aqui, por exemplo, vou falar sobre a probabilidade de obter o valor... Aqui os autovalores irão ser... AN igual... A1... Desculpa. A1 igual a 1... Tenemos... De acordo com esta tabelinha... Vamos falar sobre observável... Por exemplo... Observável... S. Vamos supor... Observável S. Beleza. Então... Nesse caso... A gente tem 3... Desculpa. Tem 2 autovalores. Certo? 2 autovalores. Então, seria... A1... A1... Seria igual a 1... Vamos supor que 1... Que este cara... Que é o número 1. E A2... Seria menos 1... A2... Certo? De acordo com esta tabela... A2 seria igual a menos 1... E este cara... O grau de generescence de este cara... O sea... O Y1... Nesta fórmula... O Y1... Seria igual a... Aqui tenemos 2... Olha... 2... Autoestados asociados con este número 1... Certo? Então... Aqui o grau de generescence... Vai ser igual a 2... En tanto que Y2... Vai ser igual a 1... O grau de generescence... Vai ser 1... O sea... Ya... El nado de generado... Este... Este menos 1... Certo? Tenemos isso... Então... Por exemplo... A probabilidade... A probabilidade... Ahí está... A probabilidade... Y obiter... Por exemplo... Con número 1... Porque vamos supor... A1 igual a 1... A1 igual a 1... Aqui en esta fórmula... Aplicada... A probabilidade de obiter... Ese autovalor de... YS... Igual a 1... Vai ser igual a... Soma... Desde N... Igual a 1... Ate... Ate Y1... Nossa... Aqui... É... O por aqui... Para que fique mais... Vai ser igual... A... Antes de aplicar esa fórmula... Disculpa... Vou... Vou definir outra coisa aqui... Estes autovetores... Estamos aqui... Por exemplo... Estes caras... En este caso... Aqui tenemos... Aqui tenemos... Un... 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 Que aparece aqui... En esa fórmula... Beleza... Estamos... Aqui tenemos... Cuando... N... Igual a 1... Estamos... N... Es igual a 1... Cierto... Y este... Y... Ah... No se... Ore... Aqui... Aqui tem... Me... Con esa fórmula... I... Igual a 1... No é... I... Igual... No é... N... Sino... I... Puxeme ver... Ah... No... Disculpa... Eu... Estaba copiando... Dejado... Esta fórmula... De este slide... Está certa... Que... I... Igual a 1... Né... Porque... O grau de degenerescência... Va a ser 2... Então... I... Vai ser igual... A 1... E a 2... Então... Aqui... Teremos... No caso... Em que... I... For igual a 1... Então... 1... 1... 1... Será igual... Ao que... Estou llamando... Nesta tabela... Por exemplo... De 1... Certo... E... Por outra parte... Esta coisa... Que nesta fórmula... Seria... O 1... 2... Pegando... Outro valor... De i... Beleza... I... Igual a 2... Seria... No que nesta tabela... Eu estou llamando... De... Olha... O 2... Beleza... O 2... Tudo bom? Então... Agora... Se eu vou aplicar... Aquela formulinha... Então... Aqui seria... P... A probabilidade... E obiter... O autovalor... 1... Se eu... Beleza... Que este seria... A 1... Igual... E igual... A soma... Desde igual a 1... Se eu... A soma... Desde igual a 1... Até... Yemi... Yemi... Seria igual a 2... Eh... Este negocio aqui... Uemi... Si... Si... É... Ao quadrado... Né? Então... Este negocio seria igual... Seria igual a... Nossa... Aqui este n... Desculpa... Este n é igual a 1... Neste caso particular... Tudo bom? Aqui é n igual a 1... Estamos falando do primeiro autovalor... Então... Teremos aqui... U... 1... Si... Ao quadrado... Mais... U... 2... 1... Si... Ao quadrado... Né? E isto vai ser igual... De acordo com esta... Com estas fórmulas aqui... Com estas associações... Será igual a... Este cara... U1... Si... Ao quadrado... Mais... U2... Ao quadrado... Isto será... Módulo ao quadrado... Tudo bem? Mas isto aqui... Isto que está dentro... Isto que está dentro... E aqui... Isto que está dentro... São as componentes... As componentes deste vetor... Si... Olha... Nesta base... Então... Será... C1... Certo? Este negócio aqui... Será C1... Este negócio aqui... Será C2... Certo? Ou seja... Que... Aquela... Probabilidade... De obter... O valor... 1... É igual... A... C1... Quadrado... Mais... C2... Quadrado... A soma... Dos módulos ao quadrado... Estas componentes... C1 e C2... E... É quase que evidente... Porque... Estas componentes... São as que estão asociadas... Com estes... Autoestados... Os quais... Estão asociados... Com este... Numerinho 1... Com este autovalor 1... Certo? São os pesos probabilísticos... Então... Essa será a probabilidade... Tudo bem? Então... Supondo... Por exemplo... Que... Supondo... Por exemplo... Que... Sei lá... Que estes caras fossem... Equiprobáveis... Por exemplo... C1 for igual a... 1 sobre raiz de 3... Por favor... Alguma coisa... C3... C2... For igual... Vou por aqui... Melhor... Assim... De uma forma mais... Ordenada... Então... Vou por aqui... C1 igual a 1... Vou supor que... C1... Igual a C2... Igual a C3... Igual a 1 sobre raiz de 3... Então... Nesse caso... Então... Teremos... É... 1 sobre raiz de 3... Ao quadrado... Mais... 1 sobre raiz de 3... Ao quadrado... Né? Então... Esse negócio irá dar... 1 sobre... Sobre... Nossa... Sobre 3... Mais 1 sobre 3... E esse negócio irá dar... 2 sobre 3... Ou seja... No caso em que... Em que... Este estado normalizado... Vocês podem verificar que... Que... Quando a gente colocar... 1 sobre raiz de 3... Aqui... Significa que este cara... Está normalizado... Tudo bom? Bom... Então... Nesse caso... Em que... Essas componentes... Têm esses valores... 1 sobre raiz de 3... Suponhamos... Aquele caso hipotético... Então... A probabilidade de obter o valor 1... É 2 tercios... Né? A probabilidade de obter o valor 1... Na medição do observável S... Né? Estamos falando só do observável S... Certo? Então... Essa probabilidade vai ser igual a 2 tercios... Ou seja... 66%... Acho... Bom... Vai ser altamente provável... Tudo bom? Obter o valor de 1... Numa medição de S... Beleza? E vocês poderiam usar esta mesma fórmula... Para... Para encontrar... A probabilidade... Não sei... A probabilidade de obter o valor... Menos 1... E vocês provavelmente... Ou com certeza... Encontrarão que isso é igual a 1 tercio... Sim? Fazendo o mesmo procedimento aqui... Mas a aplicação desta fórmula será mais simples... Porque o grau de degenerescência deste... Deste observável... Deste autovalor... É igual a 1... Então... É mais fácil... E vocês podem provar que a probabilidade vai ser 1 tercio... Ou seja... Aproximadamente... 33%... Certo? Bom... Isto aqui é aproximadamente... Aproximadamente 67%... Aqui realmente N... Aproximadamente 67%... Assim é como a gente formula o quarto postulado... Da mecânica quântica... Agora com estas ferramentas... Ou seja... Com esta... Com a definição dos sketches... Na anotação de Dirac... Né? Assim como a gente calcula as probabilidades... De encontrar... Um determinado autovalor... Certo? Então... Já sabíamos, né? Que aquelas probabilidades se encontram com as componentes desses autoestados... Beleza... E agora... Vamos continuar aqui... O quarto postulado num terceiro caso... Num terceiro caso... Que significa o espectro contínuo... Até agora não temos falado dos espectros contínuos, né? Mas... Bom... Intuitivamente... É... 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 Muito similar ao caso de um espectro discreto... Mas... Simplesmente... É... Aqueles... Aqueles... Aqueles autovalores... Eles... Aquele conjunto... Formam... Bom... Tem infinitos elementos... Os quais se dispõem... Os quais estão dispostos... Num contínuo... Né? Exemplos disso... São operador... Operador posição... Operador momento... Linear... Por exemplo, né? Então... Quando uma grandeza física vai ser medida num sistema que está no estado normalizado... Sim... A probabilidade de obter um autovalor entre alfa e alfa mais de alfa... Nesse caso a gente não fala de... De... É... De obter um autovalor alfa exatamente... Sino... Uma coisa... Que tem uma certa... É... Digamos... Um valor que está dentro de uma região... Beleza? Entre alfa e alfa mais de alfa... Tudo bom? A gente sabe que... Bom... Que na realidade... É... Dadas as limitações dos instrumentos... De medição... A gente não pode medir... Algumas... Bom... Não pode fazer medições com... É... Digamos... Com infinitos dígitos, né? Digamos... A gente tem um limite... Então... Digamos que isto é uma expressão desse... Desse fato, né? A gente pode obter um valor... Um autovalor de alguma coisa... Entre alfa e alfa mais de alfa... Então... Este autovalor... Essa probabilidade, disculpa... É dada por esta... Por esta fórmula aqui... Onde... Este... De alfa... É o vetor normalizado associado com o autovalor alfa... Do correspondente observável... Beleza? Isto é... O caso... O caso de um espectro... Contínuo... Tudo bom? Uma fórmula similar a... A que a gente obtive no caso anterior... Bom... E agora... O quinto postulado... Bom... Quinto postulado... Que é o... Que digamos que é o penúltimo... Quinto postulado que fala sobre o colapso da função de onda num primeiro caso... Ou seja... Num caso... Num caso onde... Temos um espectro nao degenerado... Beleza? Então... Se o resultado da medição de uma grandeza física... Num sistema que está... No estado psi... E esse resultado for o autovalor a n... Beleza? Então... O estado do sistema imediatamente depois da medição... O qual será chamado como psi linha... É a projeção normalizada de psi... No autovetor associado a AM... Tudo bom? É aquela projeção normalizada de psi... No autovetor associado a... A esse cara... A esse AM... Beleza? E é possível mostrar que esse negócio pode se escrever desta forma... Olha... Este cara é a projeção normalizada de psi... No autovetor associado a AM... Então... Nessa fórmula... O N é o autovetor correspondente ao autovalor AM... Tudo bom? Então... Por exemplo... Por exemplo... Então... Partícula numa caixa... O hamiltoniano... O operador hamiltoniano tem... O seguinte espectro... É 0... É 1... É 2... Etc... E então... O estado quântico... Antes de uma medição... Vai estar dado como uma soma... Sobre todos os valores de N... Certo? De... C N... Por estes... C N... Aqui vou pôr melhor um... Gama... Para notar a função de onda... O estado quântico... Beleza? Bom... Então... Aquela formulinha... Que fala... Depois de uma medição... Aquele observável... Que eu vou por aqui... Desculpa... Aquele estado quântico... Depois da medição... É dado por... Esta coisa aqui, né? O N... Aqui fica o N... Gama... E aqui em baixo... Temos o módulo... E o N... Gama... Certo? Só deixa eu conferir... Se estou... Não estou esquecendo nada... Aqui nesta... Nesta fórmula... Está certo? Tudo bom? Estamos aqui... Nesta fórmula... O N... É o autovetor correspondente... E o autovalor a N... Certo? Então... Que significa isto? Então... Isto aqui é en geral... En geral... Caso não degenerado... Então... A gente tem isto en geral... Agora... Neste caso... Em particular... Aqui... Primeiro... Este é... U N... Que aparece nesta fórmula... Esas caras são... Estes... Estes... Si N... Que aparecem... Nesta formulinha... Certo? Porque estes... Si N... Eles são os... Autovalores... Desculpa... Autovetores... Associados... Com cada um destes... Autovetores... Si N... 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 Etc... Beleza? Esses caras... Somos autovetores... Associados a cada um destes... Autovalores... E0... E1... E2... Etc... Beleza? Então... Depois de uma medição... O que teremos aqui? Então... Teremos o seguinte... Aqui teremos... Gama... Sei lá... Vamos supor... Aqui vamos... Vamos supor que depois da medição... Que o resultado foi... O... O autovalor... Por exemplo... E3... Vou falar alguma coisa... E3... Beleza? Então... O estado... Cuántico depois... Aqui seria um gama linha... Vai ser igual... A... Então... O N... Aqui neste caso... O N vai ser igual a 3... Certo? N igual a 3... Então seria... É... Si 3... Aqui seria... Si 3... É... Não sei... Si 3... Braquete com gama... Braquete com gama... Sobre... Módulo... Y... Si 3... Si... Beleza? Seria isto... Tudo bom? Isto que está aqui... Olha... Isto que está aqui... É simplesmente a componente... C3... Tudo bom? Neste estado... Olha... Neste estado... Aqui temos... Si 0... Si 0... Mais... Si 1... Mais... Si 1... Si 1... Mais... Si 2... Si 2... Mais... Si 3... Si 3... Si 3... Etcetera... Então... Este... aqui é este ato infinito este negócio viria sendo C3 este negócio aqui C3 essa componente quando vocês fazem o braquete o braquete com C3 de toda esta coisa irá ficar só o C3 certo? e aqui este negócio é o módulo de C3 observem aqui este negócio este vai ser o módulo módulo de C3 todo este negócio irá ser o módulo de C3 tudo bom? então isto é igual isto é igual a C3 sobre módulo de C3 vezes C3 tudo bom? se limita então a gente tem isto depois da medição depois da medição isto é igual a isto aqui e observem que isto é um estado normalizado beleza? isto é um estado normalizado e o qual a gente poderia escrever também equivalentemente a gente poderia escrever desta forma vai dar o mesmo a gente poderia escrever simplesmente igual a C3 tudo bom? vai representar o mesmo estado quântico a gente poderia escrever ou assim ou assim desta forma vai representar o mesmo estado quântico isto a diferença entre isto e isto aqui talvez uma fase isto é um número complexo beleza? isto aqui irá ser um número complexo com uma parte imaginária determinada aqui isto será um número real mas o módulo destes dois caras é igual a 1 é o mesmo irá representar o mesmo estado quântico beleza? então desta forma é que vocês podem escrever o resultado de um estado quântico depois de uma medição assim desta forma tudo bom? a anotação de Dirac beleza? bom então assim é como se representa aquele postulado referente ao colapso da função de onda no caso de um espectro degenerado então a gente teria este negócio aqui se o resultado da medição de uma grandeza física num sistema que está no estado psi é o autovalor a n beleza? o qual é degenerado né? o estado do sistema imediatamente depois da medição é a projeção normalizada de psi no subespaço no subespaço gerado pela base ortonormal e autovetores correspondentes a a n beleza? olha neste exemplo aqui neste exemplo onde está onde temos espectro degenerado estes dois caras que estão asociados a um mesmo autovalor estes dois caras formam um subespaço um subespaço ou seja estes caras um estes caras u1 e u2 certo? u1 e u2 eles são a base de um subespaço bidimensional subespaço de dois dimensões certo? ou seja estes caras os autovetores associados ao mesmo autovalor eles formam um subespaço beleza? eles formarão um subespaço então o estado então aquele estado depois daquela medição pode se escrever desta forma olha exatamente desta forma e se vocês aplicam esta fórmula para o exemplo para o exemplo que estamos para o exemplo que estamos considerando aqui beleza? seria este vamos supor que depois da medição vamos supor que depois da medição 10 a gente fez uma medição 10 e o resultado foi igual a 1 beleza? então o estado quântico depois dessa medição pode ser escrito como olha como C1 U1 mais C2 U2 sobre a raiz quadrada C1 quadrada mais C2 quadrada e então este cara é um estado normalizado vocês podem provar isso e vocês podem provar pois com mais calma que isto que estou escrevendo aqui isto é digamos é a consequência de aplicar esta fórmula neste exemplo em particular observen que o grau de degenerescência deste autovalor neste caso é igual a 2 e temos dois autovetores certo? aqui estamos falando do observável disculpa do do autovalor 1 então nesta fórmula aquele IAN do qual estamos falando é o número 1 esse exemplo beleza? então a projeção normalizada do estado nesse subespaço será o resultado será o estado cuántico depois de ser feita essa medição beleza? então essa é a forma em que é feito o colapso da função de onda quando temos um observável com espectro degenerado e observemos que esse colapso digamos que é um colapso parcial beleza? que foi o que explicamos anteriormente é um colapso parcial de todas formas depois de fazer a medição de todas formas a função de onda continua sendo uma combinação linear de possibilidades né? tudo bom? então para escolher entre uma destas duas possibilidades é necessário fazer uma outra medição de outro observável neste caso lc quadrado né? mas se for feita uma medição só de esse a gente obtém esta combinação linear aqui beleza? bom existe uma outra uma outra digamos um outro caso que seria o caso de um espectro contínuo beleza? bom mas digamos que vou deixar como exercício vocês consultarem isso vai se escrever desta forma vai se escrever de uma forma similar aqui só que sustituindo aqui esta soma por uma integral bom enfim o sexto postulado fala sobre a evolução temporal do sistema e tem a ver com aquela terceira questão fundamental com a qual começamos falando esta apresentação que é o sexto postulado que tem a ver com a equação de Schrodinger a evolução temporal do vetor de estado psi t é determinada pela equação de Schrodinger beleza? que se escreve na notação de Iraki como esta coisa aqui certo? bom aqui este H irá ser o operador Hamiltoniano que estará atuando sobre este queche e esta coisa aqui é a derivada total em que é o tempo deste queche aqui bom e H cortado evidentemente a constante de Planck sobre dois pi bom então esse seria o sexto postulado a equação de Schrodinger ou seja digamos que seria a versão a versão da equação de Schrodinger no espaço dos queches certo? ajud our em years em oh tudo em tudo em tudo em é em todos em 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 Legenda Adriana Zanotto